A segunda divisão blindada francesa e a quarta infantaria americana vão chegar ao amanhecer. Isso significa que vamos nos mover hoje à noite. Faz uma semana desde que tomamos aquele trem. O nosso pelotão está no meio de Paris trabalhando com a resistência. Rousseau e Crowley têm um plano para sabotar a ocupação. Isso significa um ataque no coração dela. Usando os documentos que pegamos no trem, Rousseau e eu passaremos por oficiais nazistas e nos infiltraremos na coração. Por aqui, senhoras. A guarnição é dirigida por S.S. Andrew Blitzer Hirewick. Quando ele não conseguiu me encontrar, ele foi atrás dos meus pais. Depois do meu marido. E por último, do meu filho. Esta noite, tudo o que perdemos, tudo pelo que lutamos, vai fazer sentido. Hoje à noite retomamos nossa cidade. A guarnição. Nosso contato nos fornecerá explosivos. E ao abrirmos os portões, esse será o sinal para a sua aproximação. Estamos contando com você. Tudo bem, rapaz. Vamos nos preparar. Esses chocruits não vão desistir facilmente. Lutei com ele em que é, senhor. Devemos ser corajosos. Não vai demorar muito agora, meus amores. Mas primeiro, vamos entrar no covil do louco. Nos vemos, meu. Mais um ponto de controle. Bandidos nazistas. Estamos indo, estamos indo. Logo, esse pesadelo acabará. Se você for parado, a sua história precisa ser irrefutável. Repassemos de novo. Você é Gerda Schneider. Um adido militar. Foi destacado por Harry Spiegel para providenciar a evacuação segura de Ryan Richer para Berlim. Faça o intervalo para revisar o docinho. Esta é a nossa única chance. Recrutar o nosso infiltrado teve um preço terrível. Você precisa encontrá-lo e trocar a sua maleta com a dele. Tomara que ele tenha obtido os explosivos para explodir os portões. Você se preocupa demais, Major. Esse é o meu trabalho. Vou encontrá-los na frente da guarnição quando a operação estiver concluída. Quem te enviou? A Spiegel. O que quer que aconteça depois de fazer a troca, você deve permanecer com a maleta em todos os momentos. Cheguei tão longe. Eu vou terminar isso. Obrigado. 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 Agora, lembre-se, o nome do seu contato é Fischer. Ele está com o uniforme de oficial cinza. O nome do seu contato é Fischer. 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 O contato é Fischer. O nome do seu 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 contato é Fischer. E aí E aí Können Sie mir helfen? Ja, was gibt es? Entschuldigen Sie die Störung. Sind Sie Opa Fischer? Nein, Fischer ist im anderen Zimmer. Ich werde dann jetzt gehen. Ja. Es tut mir leid, aber wir haben das halt aufgesucht. Entschuldigen Sie die Störung. Entschuldigen Sie bitte die Störung, meine Damen und Herren. Wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie die Werke Valenz gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch einer meiner Lieblingsgedichte. Bitte, hier entlang, Fräulein. Ich werde die Störung. Ich werde die Störung. Ich werde die Störung. em uma maleta parecida com a sua. Teremos que fazer a troca na sala de guerra. Mostre o caminho. Não, eles estão me observando. Use sua proteção para entrar no escritório do Heineken no terceiro andar. De lá, você pode atravessar a ala norte e evitar os pontos de controle. Não podemos ser vistos juntos. Agora vai, encontro você na sala de guerra. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Pois como você certamente sabe, a prática leva à perfeição. Por favor, sente-se. Sente-se. Então, o Herr Rubach enviou você para providenciar minha partida. Estou lisonjeado. Foi o Herr Comandante Spigal. Muito bem. Muito bem. Todo cuidado é pouco nos dias de hoje. Você está tão séria. Vamos beber. Vamos beber. E então, é afogado no conhaque. É genial. Não sei. Não sei do que sentirei mais falta. de saborear. De saborear a doce carne. Ou de vê-la lutar até a morte. Hum? Mas... Há uma coisa da qual tenho certeza. Ver o seu filho se debater enquanto se afogava sob minha porta me deu o maior prazer de todos. Um só! Isto... É pelos meus companheiros. Isto... É pelo meu filho. Isto... É por mim. Viva a resistência. ach o que... ¿Por favor? No Coisa! É a todos os dias de hoje... Vamos a uma jogada L troops tag. Sonshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshos efeitospasuchofnoshoshoshososhoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshos ! IVE funcionei. No Coisa! Maintenant! É. Nãoа! É. É. É É. Obrigado. Was hat das zu bedeuten? Es wird Sprengstoff aus dem Munitionslager. Sie wurden zuletzt in der Nähe gesehen. Das ist doch lecker, nicht? Das ist voll die Aufregung. Nicht? Egal. Zeigen Sie alle Ihre Papiere vor. Ich glaube, Sie machen so los. Ja, wir rücken Sie in der nächsten Stunde auf. Der Stadt hat seine nächtlichen Überfälle verstärken. Halt! Geben Sie mir sofort Ihre Papiere. Ist das Blut an Ihrem Ärmel? Ich fürchte, das ist Tinte. Heute ist einer dieser Tage. Legen Sie Ihre Aktentasche zur Inspektion auf den Tisch. Ich komme zu spät zu seiner wichtigen Besprechung. Fräulein, Ihre Tasche! Sofort! 하나! Wir haben so lange über den Sedan. Wir haben uns die Brüse. Der Schatz sicher ist in der Lose. Wir haben Dienste Carrefour. Wir haben uns dort verwendet. Sie haben uns die Brüse. Knie haben die Brüse. Wir müssen die Brüse. Wir stehen mit der Brüse. Wir sehen uns im do brüse, wenn sie die Karreons auspacken. Sem fazer barulho. Muito forte. O que você quer dizer? Dê-me, ou eu não. Eu não fiz nada. Obrigado. Estarei aqui se tiver problemas. Muito arriscado. Isso aí, mano! Arcreve! Eu pensei que pudesse querer uma ajuda. Plante o explosivo, te dou cobertura. Só mais um. Bom trabalho. Vamos para o portão sul para plantar a última casa. Vamos ver. Só mais um. 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 Tá. Ó. O que é que não pôr uma fita aqui, hein? O que é que é que é meu bebê? O que é que é meu bebê? Ainda tem animais lá dentro, temos que eliminá-los. O que é que é meu bebê? O que é que é meu bebê? O que é que é meu bebê? Ué, cadê o cara? Uma granada. O que é que é meu bebê? O que é que é meu bebê? O que é meu bebê? O que é meu bebê? O que é meu bebê? Se eles se aproximarem, usem os molotovs. A cidade inteira está resistindo. Estamos quase lá. Eles estão jogando fumaça na rua. Lá vem eles. Dê meus milho motorista. O restante aguarde até que estejam no alcance. Lá vem eles. Ela o tiro. Mentira. Mantenham os gols da ponte. Lança chamas à frente. Franco atiradores no prédio do outro lado do centro. Sério? Achei. Estão chegando muito perto. Inimigos à frente. Usem seus molotovs. Mentira. Queria conhecer Paris ou Rio Sena. Com licença. Tem milagartas atravessando a ponte distante. Acaba em trocar a corretta. Tem milagartas. Vamos lá. Eles estão fazendo um ofensivo, usem com o tempo monotone. Granada! Arremessando granada! Arremessando granada! Arremessando granada! Arremessando granada! Arremessando granada! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Onde eles? Não estou vendo em lugar nenhum! Tanque à esquerda! Não vejam o blindado inimigo! Perdi o inimigo! Temos que encontrar! O tiro foi longe! Vamos disparar! Tiro certeiro do banco! Não vejo eles! Tiro perfeito! O tiro desviou da dianteira! Não conseguimos penetrar a blindagem dianteira! Cadê eles? Não estou vendo em lugar nenhum! Não conseguimos! Carregando! Trindado! Neutralizado! Solta o morro! O Tio Tiger chegou! O teatro deve ficar depois da subida! Tag Woodwhite 27 para a vila! Não vamos aguentar muito tempo! Vila impera! Tag Woodwhite 27! Grabson foi abatido! É só a gente agora! Estamos a caminho! Estou perdendo de nada aqui! O teatro fica perto da esquina! Elimine os pegs atacando o teatro! O que é que está nao? Lá está o T.A. Parece que o pelotão do Turner está na merda! Temos blindados alemães aqui! Elimine aquele tanque! Fazer agora! Estão me levando uma porra! Lançadores de sucrudes bem em frente! Não acho que vamos aguentar muito mais! Recarregando! Tanque inimigo destruído! Veículos inimigos chegando! Arrepentem eles! Infantaria em Panzerschreck! Apartamentos! À frente! Estão recuando! Atirem neles! Lançadores nos atacando em frente! Quase lá! Eliminem as sobras! Panzerschreck nos atacando em frente! Andar superior! Equipe com Panzerschreck! A direita! Alguém está vendo mais alvos! Não vejo nada! Acho que está limpo! Isso é tudo! Vilem para Dagwood White 27! A Praça está limpa! Repito! A Praça está limpa! Obrigado pela ajuda, senhor! Dagwood White, desligo! Certo! Pérez vai manter posição no teatro para cobrir nosso flanco! Precisamos avançar em direção ao Hotel Allendorf sem apoio de blindados! Vamos indo! Certo! Vamos nessa! O hotel virou uma fortaleza nazista já faz uma semana! Temos que capturar para tomar a cidade! Seria muito mais fácil se tivéssemos tanques! O Pérez precisa manter essa posição! Dessa vez vamos na frente, soldados! Olhem para cima! Vejam as janelas! E olhe naquelas vitrines! Vejam! Tem algo errado! Silencioso demais! Prestem mais atenção! Fiquem calmos! Em cobertura! Petralhadora! Saiam da rua! Avantem e encontrem uma brecha! Avantem! Não! Estão avançando! Boca! A direita! Entrem! Recolhador das inimigas! Emburca! Se protege! Não! Tem que me mexer! Por favor! Arremissado o granada! Pode finalizar! Não! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?